Oi meus amores mais um vídeo aqui no canal Galega Barreiros e a receita de hoje gente ó Eu sou suspeita a falar porque a pessoa aqui é apaixonada por bacalhau É um bacalhau de forno Então vamos começar nessa receita gente É uma delícia, espera só pra você ver Então gente, ó, nessa panela eu coloquei duas colheres de sopa de margarina Vamos esperar ela derreter Margarina derretida Vamos colocar agora uma cebola média bem picadinha Aí a gente vai mexer só até essa cebola ficar bem brilhosinha, tá? Pronto meus amores, ó Ó como tá bonita, cheirosa, bem perfumada Agora vamos colocar meio quilo, ó, de bacalhau Esse bacalhau, gente, eu fervi em três águas Fervi em uma água, escorri Fervi em outra, escorri Fervi na terceira, escorri Aí esperei esfriar E desfiei ele assim, ó, meio que grosseiramente Então tem meio quilo aqui Vamos dar mais uma refogadinha aqui, ó E esse bacalhau, minha gente, é de comer ajoelhado, viu? Ele é simplesmente top das galáxias Muito gostoso Agora, ó, vou colocar uma cenoura Essas cenouras, gente, eu cortei assim, ó Em cubos, tá? Mas se você quiser colocar em rodelinhas também não tem problema não Vou colocar meia xícara de água Pronto Aí vou deixar dar uma cozinhadinha aqui, gente Até essa água secar Esse vai ser o ponto pra poder essa cenoura ficar al dente, tá? Ó, gente Ó, isso aqui, meus amores, ó Foi alho que eu coloquei agora Dois dentinhos de alho amassado Deixa eu misturar que eu tinha esquecido de colocar Aí eu deixei aqui pra mostrar pra vocês E, ó, tá vendo, ó O caldinho da água sumiu Já refogou bem Agora vamos colocar, ó Eu coloquei aqui dez azeitonas picadinhas E um sachê de milho, gente Lavado e escorrido Olha que lindo, minha gente Colocar um pouquinho de pimenta do reino E agora, gente Uma caixinha de creme de leite De 200 gramas, tá? Vou colocar agora, ó Só um pouquinho de cebolinha verde Ligar o fogo E já tá pronta aqui essa parte, gente Agora vamos colocar o bacalhau numa travessa Música E olha que lindeza minha gente de bacalhau Vocês viram né que eu coloquei um pouquinho de cebolinha verde de novo em cima Aí coloquei fatias de mussarela de queijo e um pouquinho de queijo ralado em cima Agora eu vou levar no forno pré-aquecido até esse queijo dar uma derretida e de repente até corar um pouquinho E aí minha gente, olha, se vocês pudessem sentir o cheiro desse bacalhau Hum, muito cheiroso, delicioso, eu já estou aqui morrendo de vontade de comer Então curte o vídeo se você estiver gostando, tá bom? Bora continuar no bacalhau, na receita Ó minha gente, que lindo tá esse bacalhau, acabei de tirar do forno, tá quentíssimo, viu? Deixa eu partir ele aqui e tirar um pedacinho Olha isso gente, olha, olha a cremosidade Diga aí se não é pra você fazer pro seu amor, pro seu maridão, pros seus filhos Pra galera aí todinha da sua casa, da sua família, os vizinhos, convidados aí Natal, Ano Novo Olha isso minha gente, tô aqui babando Vai vendo Olha, maravilhoso Ó minha gente, não tá bonito? E vocês soubessem o cheiro que tá aqui, olha Não é pra judiar não, tá minha gente? É só pra deixar vocês com vontade, olha a casquinha, ó, crocante Pra vocês fazerem aí Não falei pra vocês que esse bacalhau é top das galáxias? Ó Então essa é a receitinha de hoje Voltei minha gente, eu fiquei tão emocionada com essa receita Porque a pessoa ama bacalhau Que eu esqueci de colocar, ó, um pouquinho de batata palha Mas lembrando que essa batata palha, ela é opcional, tá? Mas vai por mim que fica delicioso, viu? Você vai arrasar com essa receita aí na sua casa Olha isso Colocar só assim um pouquinho pra vocês verem que tem as duas opções Com ou sem a batata palha E aí minha gente, vocês gostaram do vídeo do bacalhau? Não ficou gostoso, bonito, saboroso? Eu sei que eu vou engordar um quilo ou mais Porque a pessoa é louca por bacalhau, eu não resisto não Então espero que vocês tenham gostado da receita Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, tá bom? Beijo e até amanhã Até o próximo, meus amores Tchau, tchau